Pedro Xavier Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Eu quero seu carinho, sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar E tudo que eu preciso Só você pode me dar Vou te amar Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Eu quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar